Feira do Troca, Feira do Rolo, Feira da Burjiganga Olha, essa feira é uma feira que faz sucesso aqui no Nordeste Estamos diretamente da cidade de Camusírio e São Félix Nessa manhã de segunda-feira, para mostrar mais uma feira para você E hoje nós estamos aqui mostrando troca Tem vários nomes, cada região tem um nome diferente Tem de tudo, o que você pensar tem, como o pai já falou Tem burjiganga, tem coisa que fosse Até abraço tem hoje, até no troca vai ter abraço hoje Seu abraço vai sair, vai ter muita coisa boa Você que pediu seu abraço vai sair Foi mais de 60 abraços, rapaz Apla, apla, acompanha aí que você vai sair Desse jeito, você que assistiu a Feira Livre, isso mesmo Feira Livre aqui de Camusim Agora você está assistindo a Feira do Troca, gente Olha, é muito maquinada, muita coisa aqui Você que gosta de ferramenta Vamos mostrar tudo Até animais para vender aqui Aqui é tudo junto e misturado, viu Olha aí, tem cabra, bode, ovelha Tem de tudo, viu Parece que tem até porco ali na frente, gente Forrageira, olha, motor Olha a carrada de forrageira aqui, gente Tem forrageira de todo tipo, tá certo? Ferramenta para os agricultores que gostam de trabalhar Ferramenta para os agricultores que gostam de trabalhar, gente Vamos estar perguntando o preço de algumas coisas aqui, tá certo? Olha aqui, ó Porque se for agricultor e não gostar de trabalhar, não é agricultor Isso E estamos ao lado da igreja daqui de Camusim de São Félix Camusim de São Félix é uma cidade próxima à cidade de Bezerro, está certo? Caruaru também Sairé e São Joaquim do Monte Olha Hoje é segunda-feira Essa feira é realizada todas as segundas-feiras A partir das seis horas da manhã, está certo? E olha aqui, esse motor aqui, gente, olha É, rapaz É a diesel, é esse aqui? Gasolina Gasolina, ó Quanto é esse motor? Novecentos Novecentos reais, ó Está vendo? A gasolina, gente Lugar que não tiver energia Tem até o cabo aqui, ó Machado Eu vi uma coisa que o povo diz que dá sorte É o que que dá sorte? A ferradura Eu pergunto Se ela desse sorte, o jumento não carregava a carroça E é, né? Não é não Porque o jumento usa O boi usa e carrega a carroça, sofre Tem sorte não, né? Tem não Então não tem não Eita, pessoal São Joaquim já começou com as resenhas dele aqui, gente Com a ferradura aqui, ó E olha quanto tanto motor aqui, ó Deixa eu perguntar um amigo aqui Aquele motor ali, é quantos cavalos? Três Três Está custando quanto? R$1.200 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 Esse outro? R$1.500 Meio cavalo, R$1.300 Esse aqui é de rapacoco, né? R$1.000 Quanto é? R$1.000 R$1.300 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 Liquidificador industrial, pessoal Tem uma balança antiga Olha a forra Essa forrageira R$1.500 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 E você tem forrageira com força ali, né? R$1.500 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 Se alguém quiser R$1.500 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 Falar com o nosso amigo? R$1.500 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 R$1.000 Valeu, Dudé 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 Dudé, lembrando que Dudé está aqui em Camusinto São Félix e também lá em Lajeiro também e em Caruaru, né Dudé Aqui o carro é com R$1.300 Comprei três cavalos Três cavalos? É Que três cavalos é esse? Você viu nele dizendo que a bomba é três cavalos por R$1.300 E é Aí, compra a bomba e ainda leva três cavalos de brisa Mas isso é a potência, São Mano E aqui tem os amigos aqui também das plantas Deixa eu dar um giro aqui Ó, os amigos das plantas aqui, ó Pé de jabuticaba Tá quanto é esse pé de jabuticaba, amigo? É R$100 R$100, olha E já tá, pessoal, ó Rapaz Já tá florando a florzinha Olha aí, ó Garantido, né? Já vai Tem outro botando também? Tá florando Tá florando R$100 também isso aqui? R$100,00 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 Ajeita o preço, dependendo da quantidade, né? Caju também, ó Caju é quanto? Caju é R$50,00 R$50,00 Esse é enxertado, é? Enxertado Aí o cabadio Isso é novo de maia Difícil Pé de jabuticaba nesse tamanho Goiaba, rapaz Jabutano aqui, ó Eita, rapaz Que novidade bacana, viu? Olha aqui, gente Goiaba, ó E é no vaso, ó Tá de quanto esse pé de goiaba? Tá de quanto esse pé de goiaba? R$100,00 R$100,00 E o pé de pinha também, ó Já com a pinha, gente, ó Aqui não é fake news não Não é colado não, viu? Original, viu? Quanto é esse pé de pinha? R$100,00, gente R$100,00 também Saputi Cadê? Já levaram o saputi A fruta Esse pé de... É coco, né? É É coco mesmo? É coco de pé Tá de quanto esse pé de coco? É 20,00 R$20,00 R$20,00 Jaca também Mas essa é enxertada? Essa é enxertada Ó, enxertada Quanto é? É R$100,00 R$100,00 É feito por quê? Por estar aqui, ó Por quê? É Por quê, né? Aqui, pra julho, é... Tem 50, tem... Olha aí, ó Tem laranja aqui Os pézinhos de laranja é quanto? Laranja Pé de laranja é 15, não 15 Qual o tipo de laranja? Falcã, cravo e baía Falcã, cravo e baía Pé de canela também Pé de jambre Jambre, quanto? Jambre é... R$20,00 Jambre e R$20,00 R$20,00 Olha aí, que bacana Quem quiser... Olha o fritinho da canela Olha o fritinho da canela Olha o fritinho da canela Olha, olha aqui, ó Já tem saputi, ó A frutinha aqui, ó Boa da mesma qualidade É quanto esse pé de saputi? É R$30,00 R$30,00 Pé de jambro também, ó Pé de graviola Graviola também, é quanto é graviola? Graviola é R$20,00 R$20,00 Quem quiser essas plantas frutíferas procurar A gente traz de fora Procurar quem? Nosso amigo? Procura a Regi 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 das plantas Toda segunda aqui, né Regi? 40 anos na planta já 40 anos? É Beleza, Regi O caba aí já é pioneiro aqui, ó Se quiser em quantidade também Me diga aí Se quiser em quantidade grande também Se quiser comprar lá na época Acima de 100 pedras 200 pedras, tem preço também Tem preço também? Tem preço Tem um contato que queira passar? Tem Não, só tem que pegar no carro Tá lá no carro, né? Não tem como passar agora não Entendeu? Muito obrigado, meu amigo Valeu, olha Aqui a feira do troca Do rolo Mostrei aí pra vocês Olha a galinha Só que estão pegados Aqui na negociação Aqui, ó Olha aí, ó Quanto é a galinha dessa? Vinte, é? 40 reais 40 reais a galinha 40 conta aqui a galinha Galinha de capoeira, gente Olha aí E aqui tem peru, pessoal Tem peru também aqui E aí, como é o seu nome? É, Cícero de Sairé Seu Cícero de Sairé Muito obrigado, Cícero E esse acaba sabendo Tá sabendo demais, mano Esse nome é inteligente dele? É inteligente Samuel Chorão Samuel é problema E a feira? Gosta de Se eu fizesse com vocês, vem Sou bom e tem um conto aí, vem Gosta de pichichar, né? Ele gosta de pichichar É sabendo Ele é mais sabendo que tu ainda Ah, eu sou besta Eu sou besta Mas tu não é besta, não É o cara inteligente Agora ele é mais sabendo que tu É mesmo Quando o pai tá no caju Seu pai não tem sabendo que nem tu Era rico, isso Quando o pai Ele tá tirando o caju Eu tô assando a castanha E é, né? É E é, né? Ô, moleque sabendo Ele pichichou que você é uma porra, vem Pichichou demais Mas não pegou o Chorinho O Chorinho não deu pra molhar o lenço É porque, é Agora, aquela feira O seu caderno é boa É boa Tem muita coisa barata também? Assim, apesar de que tem muitas coisas baratas Eu observei que Eu já passei em feiras Que tem Coisas mais baratas ainda É, a gente sentiu um pouco de dificuldade ali os preços Eu pego o teu vídeo Tô lindo Eu tô em casa Que eu tô Agora um dia Um dia eu te feio em casa Aí eu pego A gente fica assinando o teu vídeo Só uma resenha Só nas aventuras Através da telinha, né? São uma resenha Ô, maravilha Muito obrigado Isso Tem muita gente aí E a gente tamo junto É resenha, Samuel Tamo junto Estamos é pirangueiro Não é pechichador É pechichador Valeu, Samuel Valeu Vou agradecendo ao amigo Olha o peru Tá quanto peru, amigão? Cento e oitenta Cento e oitenta, ó Eita, aí dá uma panelada boa, viu? Aí sim É uma perua, né? É um peru É um peru macho É um peru Eu não conheço muito disso não Mas Só conheço quanto tá na panela No prato, né Samuel? Se eu tiver com cuscuz E aí O negócio vai E um galo bonito desse É quanto? Cinquenta conto, ó Tá bonito, viu? Suas criações, viu? Cinquenta conto O caba já tem carne na panela Tem carne na panela Dá mais ou menos o quê? Uns três quilos de carne, não dá? Depois que tratar Quase cinco quilos, gente, ó Esse é bom demais Vou agradecer ao amigo Que tá todas as segundas-feiras Só tá aqui, né? Vendendo galinha Como é o seu nome? Valdênio Muito obrigado, Valdênio Boa feira pra você, tá certo? E até Olha, ovelha tem aqui, gente, ó O pessoal tá negociando Eu não vou perguntar Eu vou frisar mais As ferragens ali Tá certo pra vocês? Olha, o amigo que passou o contato É... Das ferragens aqui Ele tem muita coisa Olha aqui, ó Saca? Uma carrada aqui O que você precisar que tenha Todo tipo de forrageira Tá bom? Rapaz, o senhor O senhor tá esperando a chuva logo, né? Tá esperando a chuva logo Mas... Só quente, né? Pra derreter a gordura E é pra derreter a gordura, senhor Zé O senhor é desenrolado É o guarda-sol É o guarda-sol Mas guarda-chuva também Como é a história? Ele... Ele colocou 12 guarda-chuva Aí quando pegou a chuva Ele tá se molhando Aí o homem diz Mas eu sou com 12 guarda-chuva Então eu tô se molhando Já que eu pego a chuva E o guarda-sol Eu não sei de hoje Qual é o guarda-chuva Eita Eu guarda-sol O meu tourinho E não sou mais mau guarda-chuva Eita, rapaz E foi? Eu coloquei os dois E eu não sei Qual é o guarda-chuva Desse de ruim Eita, rapaz Tudo é preto Tudo é preto Agora eu não sei Quanto de hoje Qual é o guarda-chuva Ou qual é o guarda-sol É o meu tourinho O senhor é pescador? Foi que nem o cara da barra O cara comprou uma passeia rádio Rádio bom Motorradio Aí o velho comprou motorradio Aí Comprou a pilha errada Comprou a pilha e botou Desse Motorradio Aí foi o cara do cara da barra Que eu conheci ele muito Aí ele morava nesse Mas se eu der Eu comprei esse Comprei esse tornado Nesse rádio agora Fez meu dinheiro Aí quando eu não Estão erradas as pilhas Botou as pilhas erradas Botou as pilhas erradas Aí o cara Ateja né Diz O senhor Está desmantilado Não pega não Ele diz Eu estou Ficando forte da metade Comprei Isso é meu Quando eu ia com 40 Ou 70 baladas Ele mudou a pilha Quando eu ligou Para aqueles potões Eita, rapaz Como é o nome do senhor? Meu nome Ele se chama Zé Oquinho de Lima Agora primeiro Manoel Magó Eita, senhor Manoel O senhor é testado Eu moro na barra Barra de Guabilhava É, senhor Está certo Muito obrigado Viu Pela participação E continue aí Guardando o sol Senhor Eu sei que o senhor Seria aqui Mas vai guardando Para o vizinho Do outro Para o dia aberto E eu ando a puta Com o lente Com o filho E para andar com ela Mas eu sei que o senhor Seria, sabe? Mas mesmo assim O senhor está lutando Deus está ajudando Está fortalecendo o senhor Devagarzinho É, senhor O senhor mora Aqui mesmo Na região É, senhor Vamos mostrar As suas mercadorias Que o senhor está vendendo? Olha aqui O que ele está vendendo Marreta Chibanca Inchada Machado Olha aí A picareta E eu vou agradecer O senhor Obrigado, viu? Boa feira E boa troca Para o senhor Está certo? Tchau Chegou aqui o pessoal Eita Rapaz Sempre eu gosto De ouvir os mais velhos Porque os mais velhos Sempre tem uma história Para contar Né? E É só diversão Viu? E aí O que vocês acharam Da história Motorradio Que ele contou Que ele falou É um rádio antigo Né? Esse tipo de rádio Às vezes aparece Aqui no troca É muito antigo Esse tipo de rádio E muito bom E vocês observam aqui A movimentação aqui Né? Dessa feira Olha o pessoal aqui Ó Até taco de sinuca Tem para vender Tem, né? Tem de tudo Tem até uma carrada de De banana Olha, com tanta ferragem Aqui, pessoal Eita, rapaz Muita gente gosta Né? E às vezes Está nos nossos vídeos Para procurar um pneu desse Né? Teve gente que disse Xavier, você mostrou os pneus Mas não perguntou o preço Isso aqui é muito bom Para fazer reboque Colocar no carro de mão Olha aqui Está muito bonito isso aqui Está de quanto, amigo? 170 170 Completinho assim, né? É 170 Esse daqui Para carrinho de mão 50 reais Completo Olha aí E aqui? Esse daqui está 120 120 O senhor também Vende foice Ó Ó Vende foice Vende chave aqui Ô é, rapaz Estão falando do senhor Aqui, pai E é, rapaz Estão falando da gente Aqui, é? Estão falando que eu como muito E falaram da barriga do senhor Eita, menino Por isso Tem jeito Um negócio desse Esse quando para lá em Batateira No caldinho de cana Benza te deu Come E o pratinho de macaxeira Com cusculha Benza te deu É bom demais, né, menino? Benza te deu Come com força Aí ele fala Que o senhor está doido Ele vai no mesmo caminho Vai, vai mesmo Vai no mesmo caminho, rapaz Como é o seu nome? É, Nena Nena e Né E Né, rapaz Que prazer imenso, viu? Prazer imenso E esse, e esse é o Dinho Esse é o Dinho E aí, Dinho Beleza Tudo beleza? Eu assisto direto Mas você come igual o Samuel? Não, né Não tem quem coma, não Benza te deu Come mais, né? Eu vi você lá no treino de Belém de Maria Hum A gente todo dia Pra ficar bem assistindo Vocês são de onde mesmo? De Bonito De Bonito, Pernambuco Bonito é a terra das cachoeiras É verdade Terra das águas Um abraço Um abraço Deixa um comentário Pra gente não esquecer Pronto, tá certo Eu comi Já vamos mandar desde já Um abraço Pra... É Aí Um abraço pra toda a família Isso aqui é melhor Do que um abraço Pra tu vai ser Não, é verdade Não, a gente é fã demais A gente é fã demais Aí uma propaganda Tem que fazer sempre a propaganda Do rapalhá, né? Vale a pena fazer essa propaganda Não vale? Um abraço Obrigado, um abraço Prazer foi todo nosso Boa feira Olha, gente Que bacana, né Samuel? É um prazer Tem muitos Que queriam ter Essa oportunidade De estar conhecendo a gente, né? Isso E eu vou agradecer um amigo aqui Obrigado, viu? Boa sorte E bom trabalho Quem quiser os pneus de carro de mão Procurar Tem até de Isaías Tem até de ferro com banana também É o carro de mão cheio lá Eu vi lá O carro de banana É o carro de mão de banana Tem até Peça de Toyota Peça de... Valeu, meu amigo Boa sorte Obrigado Ele tem até uma churrasqueira Pra vender Quanto é a churrasqueira? Tem até capacete Um jogador de patatinho Olha aí Olha aí Quanto é esse capacete? Capacete é 70 mil reais 70 E eu estou vendo algo aqui Que é pra pescar, gente Olha, é uma nova modalidade aqui Os pescadores Eu gosto muito de pescar Isso aqui é novo, viu? Chama o que? O corvo, né? Quanto é? 80 reais 80 reais E a churrasqueira? A churrasqueira também É 90 mil reais 90 Como é que tem um churrasqueira? A churrasqueira também A churrasqueira também A churrasqueira também Olha, o churrasqueira é fracar É Beleza Vamos seguir, gente Tem muita coisa Olha, bicicleta aqui Sem comentário, gente Sem comentário Porque ele prefere essa daqui Que é verde Não sei por que ele prefere verde Mas um abraço Para todos os framenguistas E você também De outro time Samuel Palmeirense Não sei não, viu? Olha, gente Vai ter uns abraços Tá certo? Aqui também O pessoal escolhendo ali Os covos Para pescar É a nova modalidade Na pescaria, né? Da próxima vez, Samuel Quando a gente for para a praia A gente vai comprar Uma cama de ar daquela, viu? Não pode faltar não Que isso é uma diversão Que só lá Vai, vamos comprar Uma cama de ar de caminhão Para a gente se aventurar Lá dentro da praia E a gente já tivemos um Um convite, né? Vai ter abraço Para esse amigo Que mandou Esse convite Para a gente, Samuel Para Tamandaré Para a gente ir Para Porto de Galinhas A gente foi para Tamandaré Que são as praias litorâneas Aqui do nosso Pernambuco São praias muito boas Olha aqui Seu Zé já está tomando Um cafezinho quente Né, seu Zé? Maravilha Olha aqui, ó Pá inchada Veja Eita, tem até um pneu novo Aqui para vender Quanto é esse pneu? 280 280 Pneuzinho aí, ó 280 É, 14 é ele? Aro 13 Aro 13 Olha, e esse torno Quanto é? 180 180 180 o torno É, eu vou mostrar algo aqui Que teve um inscrito da gente Que perguntou Não sabia que amolava Inchada Com trilho de treinão É, com esse bicho aqui, ó Que bate Bate Isso é antigamente, né? Mas agora tem Outras formas de amolar Inchada Aqui, ó Bota a inchada aqui Deixa eu mostrar aqui, ó Tipo aqui, ó Bota a inchada assim Ó Fazendo assim E bate aqui, ó Com uma marreta Antigamente era assim Tá certo? E aqui tem uns pesos Antigos aqui, ó Muita coisa, ó Deixa eu mostrar Com detalhe aqui Para vocês Tem a tarrafa aqui, ó Para pescar Liquidificador Olha que bicicleta bonita aqui, ó É para vender essa bicicleta, é? Troquei Quanto é? R$ 1.300 R$ 1.300 essa bicicleta aqui Boa, viu? R$ 1.300, gente, ó Quem é da região aqui Quiser vir comprar ela Vem que ir embora Vou troca Vou dar um giro aqui Para mostrar aqui O movimento para vocês Né? São exatamente Oito e quatro Desta manhã de segunda-feira Tem até televisão aqui, ó Para vender aqui, ó Última geração Último modelo, né pai? Olha aí, ó Telezão de tuba aqui Ó Tem as caixinhas aqui Garrafa de... Olha aí Olha aí, ó Olha aí, ó Quanto é essa televisão? Televisão R$ 120 R$ 120 R$ 120 Queimando é o freguês Queimando é o freguês Aquela é do senhor também? Tudo Quanto é aquela? R$ 100 R$ 100, ó Queimando é o freguês É boa testada essa? Boa testada Aprovada Aprovada Eita cabarretado, viu? Vou dar energia e correr de perto Como é? Vou dar energia e correr de perto Correr para assistir, né? Para não perder Para assistir, é para não perder Como é o nome do senhor? Como é o seu nome? José Senhor José da televisão Ô, caba testada Beleza E o senhor é o homem do relógio O homem das horas? Quanto está o relógio? R$ 150 Esse aqui, por exemplo, é quanto? R$ 130 R$ 130 R$ 130 Que marca é esse relógio? Técno Técno Eita, é antigo, né? Meu avô gostava muito disso aqui Interessante Quando eu olhei para o senhor Eu me lembrei de meu avô Parecido Viu? Externo, todo o meu amor Meu carinho pelo senhor Uma pessoa de idade Merece o carinho dos mais novos Tá certo? O meu nome do senhor? Seu João Seu João Boa feira para o senhor, seu João Cabo atestado As pessoas mais velhas A gente tem que respeitar Né? E dependendo se é família ou não Eu sempre ensino isso a Samuel E vocês veem aí Que é desse jeito Olha, bicicleta Monark aqui, gente Ó Essa também é uma bicicleta É antiga esse tipo de bicicleta aqui, ó Olha aí Bom dia, meu querido Quanto é essa bicicleta? Quinhentos reais, ó Essa é antiga, né rapaz? E é boa Pensa em uma bicicleta boa Ó Origi, origi Como é o teu nome? Misael Gente, Misael está aqui com a bicicleta Monark Tem que ano ela? 92 92 Beleza, Misael Boa feira e boa venda aí Para vocês aí Samuel, cuida Samuel Presta atenção no serviço Samuel E ali para frente Tem moto para vender, ó Até o pretinho aqui Os caras passam no pneu, pai No pneu do Aqueles pneus de Carro de mão Os caras passam no pneu Olha ali Dando grau, ó Quanto é o carro de mão desse? 150 contas 150 contas Tem até agente de moto aqui, ó Ser agente de pop, né? Pop é, um pazinho Quanto é o pazinho? 250 250 Tá bom o preço, viu? Original Mas tem preço combinado Original E ainda tem o chorinho, né? Tem o chorinho Olha aí, ó Tem muitas peças aqui, gente, olha Até peças para Energia ali, ó Olha aqui, ó Bocal Marquita, lixadeira Marquita, lixadeira Tá de quanto essas lixadeiras? Tá de 250 Tem o chorinho também Qualquer uma, 250? Qualquer um Mas, pai, você citou o que ele disse? Ele disse que tem chorinho Tem chorinho Aí você olha para ele O que é que ele tem em comum comigo? É que ele é verde, né? Esse Samuã não tem jeito, não É E essa Marquita, quanto é? Tá de 250 também 250 Tem dia de um Quem quiser trabalhar, quebrar a parede Olha a talhadeira, olha Quanto é essa talhadeira? De 13 reais 15, pai, 13 13 reais Tem um óleo Atilube Atilube tá em promoção 10 reais 10 reais E quem quiser se deliciar Tem um bolo da irmã Tem um bolo da irmã Fatia com café com leite Ou chá, 2,50 2,50 fatia com chá ou café com leite? Isso Paga nem o café Olha aí que coisa boa Que tipo de bolo é esse? Esse daqui é de laranja Esse daqui é de cubá E esse daqui é de leite De leite Uma coisa boa Só delícia, olha Como é o seu nome? Irmã Conceição Irmã Conceição Muito obrigado, irmã Fiquem na paz E o nome do irmão ali? Irmão Josias Irmão Josias Irmão Josias de o Troca Eita, cabo abençoado Maravilha, meu querido Prazer, irmão Prazer imenso Olha, tem peça de carro aqui, gente Olha, lojinha, peça de carro Pedindo pra mostrar aqui Peça de carro Você que precisa de peça de carro, gente Aqui no Troca também tem Carlos Peças Automotiva Tem tudo o que quiser, né? De várias linhas De várias marcas Olha aí Lanternas, faróis Retrovisores E outros Deixa eu mostrar a loja ali Rapidinho Experimenta o golo ali É gratuito Vai lá Pediu pra gente Mostrar, gente Tem até peça Já estou observando ali Lanterna pra golfe Ali, ó Polo É novos Novos e sim Novos, né? Olha aí Farol de Fiat De palho, gente Eu conheço um pouquinho Olha aí Muita peça aqui, gente Ó Do lado ao troca aqui Tem também o farol do HB20, né? Ali embaixo Tem som automotivo Materna de Hilux Materna de Hilux Ó E o som automotivo aqui Tem seta de vários De vários carros Retrovisores Bacana Chega pra cá Né? Passa Aqui na loja Do nosso amigo Carlos Peça Prazer, Carlos Viu? Mostrar aqui Foi um prazer imenso Viu? Obrigado aí Um negócio Que eu vou experimentar Um negócio ali Que é 0800 O que que é 0800? Chamaram eu Pra comer bolo E foi, rapaz Foi, rapaz Eita, menino Bora lá Vai ser bom demais E no YouTube Então pra assistir Isso Pessoal, a gente mostrou Olha as bicicletas de carga aqui Tá quanto, amiga? Essa bicicleta 400 reais Essa bicicleta Me faz lembrar Como é teu nome? Roberto Roberto Me faz lembrar Que eu trabalhei muito Com uma bicicleta dessa Com som Antigamente Eu trabalhei com som Divulgando Coloco uma caixa Na frente, gente E uma caixa Atrás de som Eita, rapaz Subia de rua acima A rua abaixo Fazendo as propagandas Na cidade Lá na cidade do Domoro E olha E essa aqui Tá muito bonita Essa aqui também Tá de quanto é essa? Eu sei não Essa aí é do menino Do menino Essa aí é boa também Muitas bicicletas ali Isso é uma bicicleta de som É bom pra fazer som E tu vai comer bolo, né? Vou Chamaram eu Rapaz É verdade isso Que eu vou comer bolo de graça Vai comer bolo da Conceição Bolo da Conceição Samuel hoje Tá esquecendo de ligar o microfone Ah, ele tá com o microfone ligando Escutou o que ela disse, pai Ela disse que não é bolo da graça É da Conceição Olha Pra vocês provarem Provar Vamos provar o bolo aqui Laranja Oxe, qualquer um aí que der Ou De milho Diz que Cavalo dado não se olha os dentes Então também não escolhe, né? Então vou dar uma indicada Que aí prova o bolo hoje Ué Melhor ainda Tem jeito Ela pediu pra escolher um E vamos ganhar dois Foi melhor Olha, pai Ih, nós não gostamos, né? É pra provar É pra encher o bolo Eu aprendi uma coisa Quando se dá Se dá com generosidade É que tem gente Que quando vai dar pra provar Tá que de nada, ué Não Tem que dar Com generosidade Senão não vai Melhor bolo que tem É o de milho Esse é de milho? Eu concordo Esse daqui é de laranja Eita, de laranja, ué Esse é o de pai Mas eu vou comer Deixa aí guardadinho Depois que eu terminar aqui Aí eu Não é pai, ué Aí eu dou lugar no bolo Olha a coisa boa Tem como Tem como Olha mais um seguidor nosso aqui, ó De bicicleta monarca, ué Eita, seu Antônio, casa testado De jeito de negócio desse E ele já está ali comendo, ó Comendo aqueles almoços na rua Ele não perde não, ó Não perde não, viu Vou dar uma brechinha a ele E ele entra com tudo É, senhor É um prazer ver você aqui agora, viu Prazer é todo nosso, senhor Seguidor da gente Assistia aquele vídeo Seguindo da mijada da véia Passou aqui, rapaz Isso O Samuel bebeu lá Na mijada da véia Begou água dela Não, não quero goleão a barra não É um trabalho com você, viu Obrigado Eu admiro o trabalho com você Ah, o senhor hoje está passeando Está vendendo a bicicleta É, eu faço jogo, né Ah, o senhor é cambista Sou cambista Passa jogo faz 40 anos Cambista, pessoal Cambista Pra quem não sabe o que é cambista O senhor explica aí pro pessoal Cambista que a gente passa jogo É quando tem um jogo de futebol, né Tem os cambistas aí dos ingressos, né É o número, né Tipo Eu quero, tipo assim Eu quero jogar Hoje eu sonhei com cachorro Jogar em cachorro Aí joga o cachorro Aí tem o número Qual o número do cachorro? Aí joga o louco, né Que é 0,5 E joga as dezenas, né Que é 17 a 20 E por aí vai Tipo A placa do meu carro É 9, 8, 38 38 é coelho É coelho É coelho Aí você aporta o que você quiser Olha aí pessoal Que bacana Prazer em ver você Prazer todo nosso Que bom pra você Igualmente Eu mesmo estou se acabando todinho Não falei nada Falar de mim Eu fiquei quietinho Porque eu estava comendo Perto de quem come E longe de quem trabalha Ué Hum Já de você estar com o buchinho cheio Né Agora Deu pra encher o buchinho? Não Rapaz Mas daqui a pouco você enche Daqui a pouco a gente vai ali E a gente vamos aproveitar Vamos usar abraço agora gente E vamos já mandar os abraços Muitos abraços Lembrando que se você Olha Não dá pra dar abraço pra todo mundo Né Muita gente Se a gente fosse mandar pra todo mundo Eu peguei a base ontem Se fosse pra mandar pra todo mundo No vídeo só era mais de 100 abraços Lembrando que já teve abraço No vídeo da Feira Livre Tá certo? Feira Livre já tá postada aí Assista aí que ainda dá tempo E no final vai ter um abraço Super especial pra vocês Viu Já vamos mandar um abraço Pra Josenildo E pra sua esposa Luciene Que são lá de Belo Jardim Chego ainda Tô com gosto do bolo na boca Mas daqui a pouco o senhor O senhor experimenta também E a fãzona da gente Que é Antônia Nunes De Castanhal no Pará Maria Seren E pra sua esposa Luiz Que são lá de O Birata No Paraná No Butaraceto não é O Birata O Birata Mas pode ser o Biratã também Até pra abraço pro sogro Tem pra ir Tem jeito Então o Gênero mandando um abraço pro sogro Marcondes Ribeiro Chaves E pro seu sogro Geribaldo E pra sua sogra Graça de Tabuando Esse gosta Da família Só faltou pra mulher Só faltou pra mulher Mandar um abraço pra mulher dele também Vera Luciade Jandira Lá de Jandira, São Paulo Beto Batista do Rio de Janeiro Tem 14 anos Tem 14 anos e aí é fã da gente O Tenente Sérgio O Tenente Sérgio da Polícia Militar Do Estado de Tocantins Gostou muito do trabalho da gente E ele mandou parabéns pra gente E pelo bom exemplo que o senhor dá pra mim Pelo exemplo de Boa Criação Só não vai chorar E ele disse que o senhor tem um filhão Aí é eu que choro E pro cartel general todinho Que é o Tenente Pontes Tenente Alves Tenente Manuel Manuel Alves Tenente Gomes E subtenente Edivaldo Eles são de Belo Jardim E trabalham lá com eles Lá no Estado de Tocantins Mandar um abraço pra todos vocês Obrigado pelo carinho Todos vocês têm As Forças Armadas Juntas com o Xavier E também os guardas Que fazem a segurança da feira Os guardas municipal Pra Sandra Barbosa Que o aniversário dela É dia 12 de fevereiro E também o da mãe de Eliane Souza É no mesmo dia Já mando um abraço pra todas elas Rúbia e Luiz Bellini De Matinhos no Paraná Esté Almeida De Gentil do Ouro Na Bahia Rosângela Morloque Na Alemanha Jorge e Jandira Lá de Picos No Piauí Hélio Sobral Rodrigo Pomponete E pra sua esposa Eliane E um abraço super especial Pra todos vocês É um agradecimento super especial Pra vocês Miqueias e sua mãe Maria José Lá de São Paulo Agradeço muito pelo carinho de vocês Germano e Lourdes De Americana São Paulo Também gostamos muito de vocês Não dizendo que a gente não gosta dos outros Mas a gente gosta também Wanderleia de Brasília Luciene Ialdo de Recife Ailton de Minas Gerais E Fábio de Porto de Galinha Que está atualmente na Suíça Ele já convidou nós lá pra Porto de Galinha Olha pai Em breve nós vai né Agora nós falamos com força Vamos agradecer a todos vocês Você que não saiu Você vai sair Ou você saiu no abraço No da feira Ou vai sair Em qualquer outro vídeo Que a gente faz Se não saiu É porque não especificou o abraço Tem que deixar A cidade, o nome E pra quem for Agradeço a todos vocês Que estamos juntos E também lembrando Quem quiser ajudar a gente De qualquer forma No primeiro comentário Vai ter uma forma E agradecemos a todos vocês Que ajudaram a gente Muitas ajudas Que vocês mandam pra gente E a gente agradece de coração E tamo junto Continua ocupando o Xavier Porque a gente O Para de Botar a Vida A gente sempre Com o conteúdo diferenciado Ele convidou a gente né Pra ficar lá na pousada deles Eita Já temos Já temos a pousada Será que tem uma comidinha boa por lá? Eita Com certeza né Ixi É bom demais Bacana demais Em breve a gente vai Quem sabe em breve A gente tá com vídeo Xavinha e Porto de Galinha Na praia Eita Eu não gosto de praia A gente tava em Tamandaré Vou agradecer a amiga aqui Né Pela Pelas delícias Que ela está vendendo ali Os irmãos do bolo Os irmãos do bolo E também o amigo ali Das peças A gente deu uma pincelada Pessoal Rapidamente Tá certo Que é o amigo Carlos Peças Tá certo Que é aqui da região Sabe o DDD daqui É 986700570 Vai entrar em contato aí Quem é da região daqui Sabe o DDD É só ligar Né Pra cá Certo? Se você quer de longe Não adianta né De ligar não Pronto Esse foi mais um vídeo Aqui da feira Do troca 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 Rolo Bugiganga Feira da lagunça Feira De tudo um pouco E aqui é o setor Das motos Deixa eu mostrar Um pouco Pra vocês Olha aqui O rapaz pediu Pra eu mostrar A moto aqui Mas ele não está Tá vendo? Então a gente finaliza Pessoal Com esses Com esse vídeo Com essas imagens Aqui pra vocês Aqui Tá certo? Obrigado E até breve Obrigado